As votações de ontem foram muito importantes, mostraram o apoio da base do governo, partidos trabalhadores de segmentos expressivos do PMDB, no apoio desse primeiro passo do conjunto de medidas essenciais para o ajuste fiscal, que compõe tanto a MP que foi votada ontem, a MP664 e também a redução das desonerações sobre a escolha de pagamento que alcança diversas empresas. Então, acho que esses passos são essenciais para se alcançar o equilíbrio fiscal necessário para retomarmos o crescimento e garantirmos a volta do aumento dos empregos. Será a votação das outras medidas, inclusive aquela da desoneração da folha, que hoje nos custa aproximadamente R$ 25 bilhões por ano e que, portanto, para efeito de termos um reequilíbrio fiscal, que nos dê segurança, foi proposta a redução pela metade desse benefício que alcança mais ou menos 80 mil empresas no Brasil. O senhor pode ser uma vitória essa primeira aprovação do TPM? Nós acreditamos que, sim, é uma vitória de toda a sociedade, porque essa medida trabalha alguns pontos do próprio mercado de trabalho e as outras medidas têm um efeito positivo sobre o equilíbrio fiscal. Então, acho que as votações transcorrerão com tranquilidade, com aperfeiçoamento do Congresso onde necessário e vamos alcançar os objetivos para a gente poder começar essa agenda além do ajuste. O presidente Dilma está preparando e todas as ações necessárias para voltarmos a crescer. O governo está fazendo um tremendo esforço. Nós estamos fazendo uma disciplina muito grande no gasto público. Nós estamos fazendo tudo para aumentar a eficiência desse gasto público. E hoje que a gente está aqui exatamente celebrando a lei de responsabilidade fiscal, exatamente dentro desse espírito. A responsabilidade fiscal é fundamental para a gente continuar a crescer, a gente ter o equilíbrio dessa segurança, tanto para a população de modo geral e principalmente para aqueles trabalhadores, daqueles agentes econômicos.